Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, hoje 28 de fevereiro de 2020 e a gente traz a seguinte notícia, enfim revelado, quantos dias o INSS está demorando em média para liberar os benefícios, você que está na fila do INSS, assista esse vídeo até o final, porque a gente teve alterações aí no portal do meu INSS, se você está acostumado acompanhar, a gente vai informar para você todas as mudanças e como acompanhar o seu processo, certo? E também vamos dar dica de como agilizar para que ele saia da fila logo. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, pente fino do INSS, reforma da previdência, bolsa família, seguro desemprego, tudo você tem informação atualizada aqui no nosso canal. Então vale muito a pena se inscrever, se inscreva aí e vamos ao que interessa. Fila do INSS 2020, enfim revelado, quantos dias o INSS está demorando para liberar os benefícios, veja também como agilizar, é uma pergunta muito recorrente aqui nos comentários e a gente conseguiu achar essa informação para vocês. Então veja só, informação do globo.com, o tempo médio de espera dos segurados para obtenção das respostas aos pedidos de benefício em 2019 foi o maior em cinco anos, então realmente a fila está gritante. Isso foram informações enviadas pelo INSS para o TCU. Então desse relatório, o G1 teve acesso a esse relatório enviado do INSS para o TCU e que tinha essa informação. Foram 74 dias em média de espera em 2019, considerando todos os benefícios. O prazo chegou a ser de 89 dias em julho, foi o pico, depois caiu para 75 dias em dezembro. Mas veja aqui que é uma média de todos os benefícios, tá? Os mais prejudicados por essa demora são os deficientes físicos, que precisam do BPC, Benefício de Prestação Continuada. É o LOAS, né? Como popularmente conhecido. Só em janeiro, 475 mil pedidos estavam na fila parados. O tempo médio de espera hoje é de 251 dias para o BPC, mais de 8 meses e muito acima dos 30 dias que a lei prevê. Então, não são 45 dias, são 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Você que acompanha o nosso canal sabe disso. Então veja só, pessoal. A informação aqui, a média é de 74 dias. E eu queria que você que está assistindo o vídeo, deixasse nos comentários aí. Você que está na fila, porque a gente está achando esse número um pouco estranho. Você que está na fila, deixe aí nos comentários qual o seu benefício, qual o pedido de benefício que você fez, qual a espécie dele e quanto tempo você está esperando, tá bom? Para a gente poder debater isso aqui nos comentários. E lembrando para vocês que isso é uma média. Então, nós temos a concessão automática também, que a gente tem um vídeo. Eu vou deixar no link da descrição para vocês, que são benefícios que saem muito mais rápido. Então, essa média acaba caindo. Automático é salário maternidade urbano, aposentadoria por idade urbana e também aposentadoria por tempo de contribuição em alguns casos, mas você precisa estar com o seu cadastro ok no NSS para conseguir esse automático. Em janeiro, o governo anunciou que iria editar uma medida provisória para permitir a contratação emergencial de militares da reserva e servidores aposentados. Eles começariam a trabalhar entre março e abril depois de um treinamento. Março já chegou e nada de acontecer. Para justificar as contratações, o NSS enviou esse relatório ao Tribunal de Contas da União um detalhamento da situação. O NSS diz que precisa de 9.100 servidores para poder dar conta. São 2 milhões de pessoas aguardavam na fila em janeiro. Em fevereiro, a gente ainda não tem essa prévia. Segundo a subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, a medida provisória autorizando a contratação emergencial de mão de obra temporária já foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas só deve ser publicada na semana que vem. Depois disso, o governo terá que publicar um edital anunciando as vagas, remuneração e período de contrato e só então será feita a seleção dos candidatos interessados. Esse processo deve levar de um a dois meses. O NSS espera que a fila seja regularizada em seis meses, logo depois que os militares da reserva e os servidores aposentados começarem a trabalhar, o que particularmente a gente discorda e não acredita. Tomara que dê certo. Pessoal, para agilizar o seu requerimento, meio milhão de pessoas estavam nessa situação. Então é o seguinte, o NSS já fez uma prévia análise e solicitou algum documento e você ainda não viu. Está dependendo disso para o NSS decidir e você pode ter o seu requerimento, seu pedido de benefício negado ou até cancelado por falta de atendimento dessa solicitação. Então é o seguinte, para saber o andamento do seu processo agora no novo portal do NSS, quando você entra, você dá de cara com essa tela aqui, com os serviços já mais solicitados. Você vai clicar aqui em agendamento de solicitações. Clicando nele, ele vai abrir todos os seus requerimentos. Nesse caso aqui, a gente colocou aqui o tipo de requerimento. Essa pessoa aqui tem dois tipos. Ela tem uma aposentadoria por tempo de contribuição e depois ela tem também uma solicitação de outro serviço que é de pagamento não recebido. Veja só, logo de cara aqui você já tem o número de protocolo que a gente protegeu aqui e você tem a situação. Ele pode estar como cumprido, concluído, como está esse aqui embaixo, e ele pode estar em análise, que ainda não foi mexido, ou ele pode estar em exigência, que é o que a gente vai mostrar para você agora. Então, se tiver aqui em exigência o seu, o NSS está pedindo alguma documentação para você e você precisa atender. Basta você clicar na lupinha aqui em cima, onde a gente está colocando a setinha e ele vai detalhar todo o processo para você. Ele vai detalhar aqui o serviço que você pediu, o status, que deve estar como exigência, a agência que você pediu, o número do seu protocolo, e aqui, muito importante, qual a informação que está aqui? Às vezes você deu entrada e nem percebeu. Se você aceita acompanhar o processo virtualmente, ou seja, pelo meu NSS, pela Central 135 ou pelo e-mail. Se tiver sim aqui, você tem que ficar de olho no seu processo diariamente. Quanto antes você cumprir essa exigência do NSS, mais rápido o seu benefício vai sair. Se você colocou sim aqui, o NSS não vai te enviar carta. Então, você tem que ficar de olho no processo. Se você não tem acesso à internet, ligue no 135, pode ligar diariamente, não tem problema. Outra informação importante, você pode verificar aqui qual a exigência que o NSS está fazendo em anexos iniciais ou aqui em comentários. Veja que nesse caso aqui, o funcionário que analisou, ele colocou aqui, foi uma solicitação de pagamento, mas pode ser qualquer solicitação de aposentadoria, pode ser de pensão, de salário e maternidade, tudo vai estar nesse mesmo contexto aqui. Então, nesse caso aqui, ele atendeu a solicitação e ele colocou crédito do período de 29 de março a 31 de março autorizado. O beneficiário deve procurar o banco. Então, toda a informação que você precisa vai estar aqui. Se você quiser baixar o anexo, tem a setinha aqui do lado. Você pode também ir aqui na aba anexos, aqui em cima. E aqui também tem todos os anexos separados. Pode ser que tenha aqui carta de exigência para você. Basta você baixar aqui e saber exatamente o que o NSS está pedindo. Mas, provavelmente, vai estar mais claro aqui para você na região aqui de comentários, tá bom? Dando continuidade aqui, pessoal. Se tiver em exigência mesmo, você vai ver qual é o documento que o NSS está pedindo para você. E você tem duas opções, ó. O NSS colocou aqui em cima no portal novo, já cumprimento de exigência, que é o dos serviços mais pedidos. Tem aqui, ó, extrato de imposto de renda que você vai precisar. E a gente já fez um vídeo mostrando para você como tirar. E tem aqui também, ó, cumprimento de exigência aqui nos serviços em destaque. Então, qualquer um dos dois que você clicar já vai atender a sua demanda. E aí você vai escolher a agência que fique melhor para você apresentar esses documentos. Não adianta você comparecer sem agendar antes. O NSS não vai aceitar. Então, você clicou em cumprimento de exigência. Dali, é intuitivo. Basta você ir atualizar seus dados, que ele vai pedir. Se tiver atualizado, você segue. E anexar a documentação, se você quiser também, para no dia só comparecer ao NSS para poder autenticar. Certo? Prazo para cumprir exigência. Muitos jornais por aí divulgando que o prazo é de 75 dias. Não é, pessoal. O prazo para cumprimento da exigência de documentação complementar feita pelo NSS é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Mas, se você não conseguiu a documentação em 30 dias, você vai agendar cumprimento de exigência, vai comparecê-la na agência no dia e vai pedir a prorrogação do prazo. Você não pode ficar inerte, se não, passou 30 dias, o NSS vai negar o seu pedido por falta de interesse. Se você concordou em acompanhar seu processo de forma virtual, precisa ficar de olho diariamente, como a gente mostrou ali. Basta seguir o passo a passo que a gente fez aqui agora, pelo meu NSS, que é super simples de você fazer a senha hoje. Ou, se você não tem acesso à internet, pelo 135, eles te informam também. Ainda ficou com alguma dúvida, pessoal? Deixe nos comentários que a gente vai responder pra você. A gente está acompanhando aqui diariamente e não deixe aqui de informar pra gente quanto tempo você está esperando e qual tipo de benefício que você pediu pra que a gente possa aí debater esse tema e ver se realmente esses números informados pelo NSS estão batendo, certo? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.